Música Já alguma vez ouviu falar do termo PCA? PCA, eu tinha conversado com ele Como é que? Ele estude lá quando eu trabalhava no Vila Militar Até agora, não Você alguma vez ouviu falar do termo PCA? Não Reprovou Já alguma vez ouviu falar do termo PCA? Não, esse não Reprovou Não sabe o que significa? Sim E já alguma vez ouviu falar do termo PCA? PCA não Reprovou E já alguma vez ouviu falar do termo PCA? Não Reprovou Já alguma vez ouviu falar do termo PCA? PCA Sim, 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 sim Tenho, mas não tenho noção Sim, tá bom Não tenho noção do que significa o termo PCA? Certo Vamos tentar lhe dar um ou dois valores Nunca ouviu falar também do termo PCA? Não É, tá bom Já alguma vez ouviu falar do termo PCA? Não Reprovou Isso tem a ver para os jurídicos? Ei Os fazem CJ E as pessoas que só fazem economia Que? Empanedoresmo muito, mas Eu sou técnico E já alguma vez ouviu falar do USB? USB também ainda Reprovou Termo USB, já ouviu falar? Também ainda Reprovou Nunca usaste um cabo USB para carregar o teu telemóvel? Cabo USB, sim, uso Então o que é que significa USB? USB é... É muito significado O USB talvez é uma unidade, não é? Unidade de quê? Uma unidade pode ser do computador Ou do telemóvel Nunca usou, por exemplo, um cabo USB para carregar o telemóvel? Já Continue E o que é que significa? Um carregador É, tá bom Cabo USB, um carregador? Hum USB, o que é que significa o termo USB? Não, não sei o que significa Qual é o telemóvel que você usa? Eu uso mesmo esse teclado E carrega com o quê? Com saldo Aliás, carregar o telefone para ter carga Com carregador Com cabo, aliás E aquele cabo, como é que se chama? Eu só sei que se chama cabo Já ouviu falar do termo USB? Bom, USB não falou com ele em momento Não falou com quem? Não falou com ninguém E já alguma vez ouviu falar do termo USB? Tenho ouvido O que é que significa? É a parte do carregador que entra nas fichas Pois se for até para dar segunda Falando no que existe realmente O que é esse USB Para quem não fez a leitecidade Ou para quem não fez o curso técnico Vai achar daquilo como se fosse algo estranho É, tá bom Já ouviu falar da placa mãe? Não, não Reprovou Informática, não sabe o que é uma placa mãe? Não, não Mas sabe o que é uma placa? Sim, 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 sei E o que é uma placa? Uma placa pode ser Uma placa de um telemóvel Uma coisa desse gênero É, tá bom Já alguma vez ouviu falar do termo placa mãe? Não, reprovou E nunca ouviu falar do termo placa mãe? Tipo, nunca dei na interesse Mas sabe o que é uma placa mãe? Não E nunca tenta, não imagina, não faz ideia Não É, tá bom Conhece o que é que significa o termo placa mãe? Não, não sei Reprovou Já ouviu falar da placa mãe? Placa mãe também não Reprovou Não quer tentar descodificar? Não, posso? Vamos então tentar Tentar como? Não sei O que é que você sabe? Sei poucas coisas E por quê? Epá Já ouviu falar do termo placa mãe? Pacamba É o quê? Pacamba Pode falar, não que tudo Nunca ouviu falar do termo placa mãe? Não escuta isso Por que é que você ouve falar sobre isso? Bom, não me deu por um momento Como é que é? Bom, não me deu por um momento Eu não entendi o que ele falou É informado o que é que significa placa mãe? Placa mãe não Talvez eu não cheguei até aí Reprovou Chegou até onde? Cheguei na parte do hardware, software Mas não sabe o que é uma placa mãe? Ai, não Não quer arriscar nem um pouco? Arriscar? Acho que eu vou tentar Placa mãe não Ai, não Não vou conseguir Tenta, já começaste tu mesmo Visor e de baixo, não Não entendemos Tenta explicar melhor Placa mãe não é disco duro, não Disco duro, o que é que significa disco duro? Nós no computador usamos disco duro Para quê? Para guardar os programas É isso que considera ser a placa mãe? No meu caso, eu O que é que significa para si o termo placa mãe? Placa mãe É a placa que controla Do restante das placas que se afilha nele É, tá bom Consegue nos explicar o que é uma maratona? Não Uma maratona pode ser No meu ponto de vista Pode ser um convívio Em público É, tá bom Maratona é um lugar Onde há divertimento De muita gente E tem limites de dia Só que aquilo vai se realizar Sabe o que é uma maratona? Maratona É claro Sim, eu sei O que é uma maratona? Maratona é um Sítio que muita gente diverte É, tá bom Convívio em público Para si é uma maratona E o que é que vai significar Maratona desportiva? No meu ponto de vista Eu posso dizer que Uma maratona desportiva Pode ser Um futebol, né? Um futebol da rua Uma coisa assim Há muito boato Há muita poeira nisto tudo Então O que é que significa para si Maratona desportiva? Esse também não sei Não sei Reprovou O que é que significa para si Uma maratona desportiva? Ah, não sei Reprovou Não quer nem sequer arriscar Está mesmo satisfeito Em dizer para nós Que não sabe nada A coisa quando eu não sei Não tem como falar Vale a pena perguntar Para me ensinarem Mas falar assim eu não sei É, tá bom O que é que é uma maratona desportiva Para si? Autona desportiva Como é que é? Autona desportiva Maratona desportiva Sim, sim, sim Autona desportiva É um evento É, tá bom Evento que se faz o que? Evento tipo Festa da cidade É, tá bom Maratona é Tipo Show dos culturistas Maratona é show dos culturistas? Não Tipo na festa da cidade Houve também show dos culturistas Na maratona Vamos ainda tentar simplificar O que é que você entende Por maratona só? É uma festa O que é que acontece nessa festa? Sei que acontece divertimento Acabou É, tá bom O que é uma maratona desportiva Maratona desportiva É quando está a se realizar mesmo Quando está a se realizar O projeto de esportivos Num lugar qualquer Bravo O que é para si uma maratona desportiva? Bom, matona desportiva Que eu estive lá É o que? Bom, matona desportiva Que eu estive lá Eu não entendi o que ele falou Mesmo tendo combustível ali Quega e tudo ali Como é que é? Mesmo tendo combustível ali Quega e tudo ali Eu não entendi o que ele falou Festa de escrãs Estive lá no TAF Para terminar Vamos tentar assim Eu vou dizer um provérbio Pois E tu vai terminar a frase Enquanto o cão ladra Gato não foi Enquanto o cão ladra Enquanto o cão ladra Que socorro Enquanto o cão ladra Morde Enquanto o cão ladra É o atiro pedra Enquanto o cão ladra A caravana anda Bravo Enquanto o cão ladra Ele morre Enquanto o cão ladra Quando o cão ladra Morde a pessoa Inquanto o cão ladra O cão ladra Em quão Mançoe E